Olá, sou a professora Ronise de Magalhães Figueiredo. Venho até vocês apresentar a pós-graduação em Direito Cooperativo pela PUC Minas. A pós-graduação em Direito Cooperativo é um curso novo pela PUC Minas. O que é o Direito Cooperativo? O Direito Cooperativo estuda todas as relações das sociedades cooperativas com o seu mundo jurídico. O Direito Cooperativo hoje é considerado uma ciência autônoma. Dentro dessa ciência autônoma, trabalharemos junto aos tribunais, junto ao dia a dia da gestão, como funcionam as sociedades cooperativas. E necessitamos, dentro desse universo, profissionais especializados em entender esse tipo societário, entender o ato cooperativo e o ato não cooperativo e como ele impacta nas operações do dia a dia das sociedades cooperativas. Quem pode participar dessa pós-graduação? Profissionais do Direito, profissionais do Ministério Público, do Poder Judiciário e estudiosos do Direito. A pós-graduação em Direito Cooperativo tratará de alguns assuntos muito relevantes. A primeira parte, trataremos a parte doutrinária das sociedades cooperativas. Trataremos um pouco da gestão também das sociedades cooperativas e, por fim, todas as áreas do Direito aplicadas às sociedades cooperativas. É um curso muito interessante que gerará um novo conhecimento, novas pesquisas e novos processos e impactará nas sociedades cooperativas que hoje correspondem por 10% do PIB brasileiro. Venha conhecer e se formar numa nova área do Direito. Para mais informações, estou à disposição no canal Fale com o Coordenador. Obrigada.